2ª, 27 de novembro, Adriano dispensa Fabrizio e convida Débora para entrar. Osiel pede um tempo para conversar com o filho Saulo. Marta se espanta ao saber da verdade. Adriano apresenta Débora como uma amiga para Verônica. Ele diz que ela não pode aparecer de repente. Ela revela que está grávida. Alan se explica para Saulo. Débora fica furiosa com o comportamento de Adriano e sai da casa. Glória aconselha Adriano a ir atrás da moça. Gideon conta para Ana que ela deverá se casar com Saulo. Tiatira tenta confortar Saulo. Adriano oferece dinheiro para Débora se afastar. Ela fica decepcionada. Verônica cobra uma resposta de Adriano. Lia pergunta para Osvaldo se Teresa não quer trabalhar como cozinheira em sua casa. Susana liga para Alan em Jerusalém e fala sobre o telefonema de Débora. Em Roma, Verônica conversa com Adriano e descobre que a moça está grávida. Débora caminha desnorteada pelas ruas de Roma. Osiel diz que o melhor para o filho é se casar com Ana. Alan e Yuri contam para Tamar que a sua filha está em Roma. Débora caminha pelas ruas e entra na igreja da Sagrada Luz. Stefano sente a presença dela no local. No rio, Ana é surpreendida pela chegada de Júlia em sua casa. Tamar implora para Gideon perdoar a filha. Stefano se apresenta a Débora, que fica surpresa ao perceber que ele sabe de sua gravidez. O sacerdote é tranquilo e diz que a dor da moça chegou ao fim. Oswaldo beija a Letícia. Ana aceita se casar com Saulo. Stefano acompanha Débora até a mansão dos Montana. Adriano fica surpreso com a presença da moça e diz duvidar que ele seja o pai da criança. Tereza aceita o convite para trabalhar na casa da família Aizem. Sabrina diz que Felipe está trabalhando demais. Verônica oferece dinheiro para Débora tirar o bebê. Ela se recusa. Jean-Carlo afirma que Adriano terá que casar com Débora. Susana sente saudade de Alain. Stefano fica satisfeito com a decisão de Jean-Carlo. Oswaldo assiste televisão e vê Sandra sendo presa com o traficante na valha. Gideon fica satisfeito com a conduta de Ana. Verônica diz que fará uma bela cerimônia de casamento para o filho. Adriano humilha Débora e diz que nunca irá amá-la. Oswaldo procura Sandra na delegacia, mas descobre que ela foi solta. Costureiras tiram as medidas do vestido de casamento de Débora. Susana recebe o convite de casamento da amiga. Alain também é convidado para a cerimônia em Roma. Oswaldo leva Tereza à igreja. Em Nova Iorque, Felipe descobre que será a pai. Débora é ignorada por Adriano, mas recebe o apoio de Jean-Carlo. Ana e Saulo se olham com carinho. Tereza recebe uma carta de Felipe. Débora segue sendo arrumada para o casamento. Stefano e Lorenzo participam de um ritual na igreja da Sagrada Luz. Oswaldo pede Letícia em casamento. Tudo pronto para o casamento de Adriano e Débora. Alain chega à cerimônia. Susana ajuda Débora com os últimos detalhes. Verônica elogia a beleza da noiva e diz ter uma surpresa. Débora se assusta ao ver Gideon, seu pai. Terça, 28 de novembro. Débora surpreende Gideon ao dizer que não precisa ser perdoada. Jean-Carlo tenta deixar Tamar à vontade. Alain fica insatisfeito ao presenciar Adriano dando em cima de uma convidada. Alain e Susana trocam juras de amor. Gloria procura por Adriano. Ana e Saulo fazem a ronda com outros soldados. Débora expulsa Gideon e Tamar de seu casamento. Enquanto procura Adriano, Gloria encontra com Stefano no jardim. Verônica tenta tranquilizar Tamar. Gideon deixa o local decepcionado. Stefano tranquiliza Débora e diz que nada pode estragar aquele momento. Susana descobre que a amiga expulsou os pais da festa. Gideon sente um arrepio ao passar por Stefano. Verônica aconselha o filho a seguir com a cerimônia. Gideon deixa o local arrasado. Arrasado. Susana tenta alertar Débora e diz que Adriano é mulherengo. Jean-Carlo dá o braço à Nora. Stefano inicia a cerimônia. Tereza trabalha na casa de Lia. Felipe cuida de Sabrina. Marta diz que quer ver Débora longe de Saulo. Stefano realiza a cerimônia de casamento. Alain diz que Adriano irá aprontar alguma. Alain pede Susana em casamento. Gideon e Tamar retornam a Jerusalém. Débora flagra Adriano os beijos com uma convidada. Ela cai no chão e se contorce de dor. O médico a examina e diz que ela precisa de repouso. Débora avisa que voltará para Nova York com Adriano. Jean-Carlo se decepciona com o jeito do filho. No Rio, algum tempo depois, Letícia se casa com Osvaldo. Alain conversa com Lia e Rubem Azen e pede a mãe de Susana em casamento. Débora, grávida de seis meses, se entristece sentindo falta de Adriano. Em Nova York, Alain beija Susana e vê Adriano com outra mulher. Felipe trata Sabrina com carinho. Ana casa com Saulo. Jean-Carlo fica animado com a chegada do neto cada vez mais próxima. Stefano faz um ritual na igreja da Sagrada Luz. Ele observa o trono com um semblante misterioso. Débora sente contrações e Jean-Carlo avisa que seu neto está vindo. Ele liga para Adriano em Nova York. Débora entra em trabalho de parte e o vulto negro se aproxima. Susana fica feliz ao saber que Débora está tendo filho. Osvaldo se emociona ao saber que Letícia está grávida. Adriano chega em casa durante o nascimento do filho. Ele acariciou o bebê. Débora diz que se chamará Ricardo. Stefano chega para ver a criança e o pega no colo. O falso profeta, com anticristo nos braços, avisa que a hora deles está chegando. Quarta, 29 de novembro. Débora observa Stefano fazendo uma reza com Ricardo nos braços. Algum tempo se passa e Alain se casa com Susana. Lia recebe Osiel e Marta. Susana e Alain conversam descontraídos com Uri. Saulo trata Ana com carinho. Tereza diz sentir falta de Felipe. Em Nova York, Sabrina e Felipe cuidam do bebê André. Ela pergunta se o marido ainda tem algum ressentimento com o irmão Osvaldo. Tamar sofre sem notícias de Débora e do neto. Débora se sente humilhada por Adriano. Giancarlo diz que o neto Ricardo vai liderar o mundo um dia. Stefano olha para a criança com um ar misterioso. Verônica fica intrigada. Alain e Susana se amam na noite de núpcias. Nove meses se passam e Susana tem o bebê Benjamim. Osvaldo e Letícia levam a filha Zoe, de oito meses, para ser consagrada a Deus. Osvaldo fala da falta que sente do filho Tiago. Letícia diz que um dia encontrarão o menino. Benjamim é circuncidado. Sete anos se passam. Benjamim brinca com Alain na mansão da família Aizen. Tereza chega com a neta Zoe, de oito anos. Benjamim esbarra na menina e ficam se olhando. Tereza apresenta Zoe a Alain, que a recebe com carinho e educação. Ele se despede do filho Benjamim e segue para Nova York. O menino começa a brincar com Zoe. Adriano trabalha com Giancarlo no banco dos Montana em Roma. Eles são surpreendidos com a visita de Débora e Ricardo. Agora com nove anos, bastante debilitado, Lorenzo Viscone avisa que está chegando sua hora. Antes de morrer, ele nomeia Estefano como o novo sacerdote mestre da Igreja da Sagrada Luz. As pessoas nas ruas escutam o badalar dos sinos e oram em sinal de luto. Glória procura Verônica e avisa sobre a morte de Lorenzo. Débora conversa com Giancarlo sobre a frieza de Adriano. Oswaldo segue tentando achar Sandra. Sem sucesso, Benjamin brinca com Zoe. Lia convida a menina para voltar em sua casa. Tia tira se despede de Ana e segue para os Estados Unidos. Grávida, Suzana recebe o carinho de Rubem. Oswaldo diz não ter encontrado Sandra e Tiago. Letícia o consula. Em conversa com Alain, Uri fala de um trabalho que arrumou na agência espacial. Marta diz que Ana ainda não teve filhos e a deixa sem graça. Débora arruma as malas para a viagem ao Brasil. Adriano chega bêbado e a ofende. Zoe fala sobre Benjamin com Tereza. Em Nova York, Sabrina cuida do filho André. Felipe chega em casa tenso e conta que quase foi detido pela polícia. Lia elogia a inteligência do neto Benjamin. Suzana chega e fala sobre Ricardo, filho dos amigos Débora e Adriano. Oswaldo conta uma história para Zoe dormir. Em Roma, Stefano é ovacionado pela multidão durante a cerimônia que o consagrou sacerdote-chefe da Igreja da Sagrada Luz. Quinta, 30 de novembro. Stefano discursa para o povo em Roma. Zoe chega com Tereza na casa de Lia e brinca com Benjamin. Lia fala sobre seu projeto que estuda a fé das pessoas como forma de cura. Stefano recebe os cumprimentos da família Montana. O menino Ricardo surpreende a todos e sobe no trono do sacerdote. Tamar e Gideon sentem falta de Débora. De férias no Rio, Suzana e Alain se encontram com Adriano e Débora. Adriano desabafa com o amigo sobre os problemas no casamento. Débora se lamenta com Suzana. Ricardo e Benjamin saem para dar uma volta de canoa. Ricardo acaba provocando um acidente e Benjamin se afoga. Alain e Adriano se desesperam ao ver a canoa virada na lagoa. Ricardo se mostra satisfeito ao ver Benjamin se afogando. Suzana entra em pânico ao ver o filho desacordado. Ela consegue reanimar o menino, que é levado para o hospital. Desacordado, Benjamin é internado no hospital da família Aizen. Rubem diz que o menino está em estado grave. Ricardo mente para os pais e diz que Benjamin provocou o acidente. Zoe pede para visitar Benjamin no hospital. Jean Carlos se irrita com a imprudência de Adriano. Alain lamenta o estado de saúde do filho. Estela pede para Suzana ter calma. Lia se sente mal. Zoe chega no hospital e segura na mão de Benjamin. Rubem estranha o nervosismo de Lia. Débora vai até o hospital. Suzana pede adeus pela recuperação do filho. Zoe e Teresa fazem uma oração. A menina sorrir ao ver uma luz pairando sobre Benjamin. Ricardo é mimado por Débora. Alain diz não acreditar em Deus. Rubem chega e avisa que Benjamin acordou. Emocionada, Suzana abraça o filho. Teresa diz que levará a neta Zoe para visitar Benjamin novamente. Adriano se despede de Alain e fala da vontade de se entender com Débora. Débora se despede de Suzana. Ricardo implica com Benjamin e provoca Zoe. Durante um congresso, Lia esquece o que iria dizer e fica desorientada. Suzana, Alain e Benjamin retornam para Nova York. Uri conversa com o sobrinho. Lia sente tontura e é amparada. Débora fica surpresa com a atitude de Adriano. Ele diz que quer se acertar com a esposa. Em Roma, Giancarlo e Verônica brincam com o neto Ricardo. Gideon fica surpreso ao saber que Tamara está grávida. Zoe diz estar com saudades de Benjamin. Em Nova York, Benjamin chega em casa aflito. Ele e Sabrina avisam que Lia se perdeu durante o passeio. Lia caminha pelo Central Park e fica desnorteada. Ela olha em volta e se sente perdida. Sexta, primeiro de dezembro Lia caminha desorientada e insegura. Ana conversa com Saulo e se mostra infeliz por não conseguir engravidar. Gideon se emociona ao saber que terá mais um filho. Lia retorna para o apartamento de Alain e diz estar bem. Suzana fica preocupada. Felipe e Sabrina explicam para o filho André o motivo de não poderem voltar ao Brasil. Rubem diz que Lia precisa ser examinada. André observa algumas fotos dos familiares. Adriano trata Débora com carinho. Lia avisa que está com Alzheimer precoce. Suzana fica chocada. Débora se decepciona com Adriano ao perceber que ele se engraçou com mais uma mulher. Benjamin tenta ajudar Lia. Cinco anos se passam e Lia começa a demonstrar mais sinais de esquecimento. Ricardo assusta a gloria e a governanta acaba se acidentando. Zoe visita Benjamin. Adriano chama a atenção de Débora. Ele diz que ela está mimando o Ricardo. Jean Carlos espanta com a franqueza de Ricardo. Stefano conversa com o menino e avisa que ele conquistará o mundo. Benjamin participa de uma cerimônia judia. Suzana diz que Alain precisa ter fé. Benjamin brinca com a irmãzinha Isabela. Teresa procura Osvaldo e avisa que encontraram Sandra, sua ex-esposa. Benjamin chama Zoe para uma dança. Teresa ampara Lia. Em conversa com Verônica, Jean Carlos diz que Stefano pode ser uma má influência para Ricardo. Lia não reconhece o neto Benjamin. Osvaldo vai até o hospital e encontra Sandra nas últimas. Antes de morrer, ela se desculpa com ele e revela o paradeiro do filho Tiago. Cesar, filho do policial Luiz, pratica tiro-alvo e conversa com Guido. Guido diz que Luiz ficaria orgulhoso de ver o filho atuando na mesma profissão. Ricardo é mal educado com glória. Osvaldo vai até um local de venda de drogas e encontra o filho Tiago se drogando. Ele tenta falar com o rapaz, mas é mal recebido por ele. Benjamin cuida de Lia. Enquanto conversa com a neta Zoe, Teresa se sente mal. Jean Carlos conversa com Stefano e pede para o sacerdote-chefe se afastar de Ricardo e de sua família. E você? O que achou? Deixe seu comentário, seu like, se inscreva no canal. E você? O que achou?